O dia acabou e a escuridão cai das asas da noite, como uma pena é lançada para baixo de uma águia em seu voo, eu vejo as luzes da aldeia, brilha através da chuva e da névoa e um sentimento de tristeza toma conta de mim, que minha alma não resista, um sentimento de tristeza e saudade, isso não é semelhante à dor e se assemelha à tristeza apenas, como a névoa se assemelha à chuva, venha, leia para mim algum poema, algumas canções simples e sinceras, isso deve acalmar esse sentimento inquieto e banir os pensamentos do dia. Não dos grandes mestres antigos, não dos bardos sublimes, cujos passos distantes ecoam pelos corredores do tempo, pois como acordes de música marcial, seus pensamentos poderosos sugerem a labuta e o esforço sem fim da vida, e esta noite eu anseio por descanso, leia algum poema mais humilde, cujas canções jorraram de seu coração, como chuvas das nuvens de verão, ou começam as lágrimas das pálpebras, quem, através de longos dias de trabalho e noites desprovidas de facilidade, ainda ouviu em sua alma a música de melodias maravilhosas. Essas músicas têm o poder para acalmar o pulso inquieto do cuidado e venha com a bênção e sossegue depois da oração, em seguida leia o precioso volume, o poema de tua escolha e emprestar a rima do poeta, a beleza da tua voz, e a noite se encherá de música, e os cuidados que infestam um dia, devem dobrar suas tendas com os árabes e como roubar silenciosamente.